Sabe o que fazer? Pulou, tu viu eliminado até. Não sei. Esse cara até. Tem dentro do Bomb B já, tem dentro do Bomb B. Ah, ele morreu, mano. Tito atrás, Tito? Boa. Boa, Tito. Fugou muito. Tá dando um Bomb lá. Já peguei, já peguei. Ele já pegou. Entrou no Bomb B de novo, Tito. Tito, vai. Não, Tito, tá indo pro lado errado. Atraia, bota, bota. Tito, no Bomb B. Vai exportar a duas papéis. Vai exportar. Correu, correu, correu. Boa, Tito. Em cima, não sei a porra. Tá na clara boia. O cara boia, clara boia. Avança a escada. Tá azul, tá azul ele. Só mais 15 segundos. Ele deu. Isso, Tito. Perfeito. Não dá cara, não dá cara. Não dá cara. Boa. Perfeito, perfeito, perfeito. Perfeito. Não dá no mundo. É o Tito? É o Tito, mas... Quando não fui em tipo de 10. Deixa um escutado, Tito. É o Tito, velho. Acho que é nosso. Não, não. O Sky matou, foi 4k. Eu matei... É o Tito. Acho que é o nome Tito. Vai ter para minha carreira e quando puder sur a Lois, para já, seria oもの, para a LWas. É o vermeiro com os dois dois três dois 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 três quatro um dois 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 движões.